Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Nestas duas semanas que antecedem o ano novo, nosso canal vai estar fazendo uma retrospectiva. Para mostrar um pouco a evolução do canal, para mostrar o quanto melhoramos e ainda temos a melhorar, mas para matar saudades e até mostrar algumas pessoas que não assistiram os nossos primeiros trabalhos. Hoje teremos o primeiro vídeo que foi colocado aqui no canal. Nosso canal começou dia 11 de maio deste ano, mas o primeiro vídeo foi publicado no dia seguinte. Foi um vídeo para o primeiro ano do ensino fundamental, sobre família. E gostaríamos que você, nesse momento, observasse cada detalhe importantíssimo. Eu sou o professor Fernando Pontes e estamos no canal TV Filatéis, canal que tira sua dúvida de filosofia, arte e inglês. Acompanhe aí o nosso primeiro trabalho. Bom dia, alunos do primeiro ano. Bom dia, alunos do primeiro ano. Quanta saudade de vocês, de estar aí com vocês. Mas o momento não pode. Espero que estejam todos bem, estejam com saúde em vossos lares, segurança. Mas estamos aqui. Estou fazendo este vídeo para orientá-los em atividades para terminar o capítulo 2. E agora eu vou orientar sobre um texto. Um texto que a gente tem aí na página 14, pessoal. Coloca o livro aí na página 14 para a gente trabalhar aí um texto. Vamos trabalhar aí um texto. Olha aí, pessoal, na página 14, né? O texto. Exercício 3. Vocês vão construir um texto sobre a família que está aí, né? Nesse 3. E no 4, depois, vocês vão construir um texto sobre a família de vocês. Então, o 3 é sobre essa família aqui. O texto é This is my family. This is my family. These are my mother and my father. Their names are Bob and Liza. My brother is Eric and my sister is Elisa. I love my family. E então, meu caro buscador de conhecimento. Gostou? O que achou? Observe cada detalhe. Não tínhamos nem onde colocar o nosso celular. Não tínhamos trilha sonora. Nem pensar. Edição de vídeo? O que é isso? Call to action? Chamada para ação? Eu nem imaginava o que seria isso. Mas começamos. E graças a Deus estamos aqui. Altos e baixos. Mas assim é nossa vida. Tá certo? Então gostaríamos agora que nos acompanhassem. Porque essa aula não é só para mostrar. Mas para que a gente interaja e aprenda. Como vocês podem observar, tínhamos um texto nesta época. E vamos colocar aqui no quadro e nos acompanhem para treinar a sua pronúncia. Depois teremos um desafio. É um vídeo rápido, mas muito importante para a prática do inglês. Nos acompanhem. Let's go! Eu amo minha família. Como vocês podem observar, é um texto muito simples. Já vou avisando que para fazer o desafio de hoje, será necessário mais ou menos esse estilo de texto. Eu já pedi algo parecido em um dos meus vídeos. Mas aqui é bem simples para que até aquele que tem dificuldade em inglês consiga fazer. É só praticamente você substituir os nomes que estão aí pelos nomes da sua família. Combinado? Então aqui está apresentando que esta é minha família. Estes são meu pai e minha mãe. Os nomes deles são Bob e Lisa. Meu irmão se chama Eric. E minha irmã é Lisa. E no final, uma opinião sobre sua família. I love my family. Eu amo minha família. E então, meu caro buscador de conhecimento. Nesses dias, os vídeos serão curtos. Dá para você participar e também assistir até o final. Porque o objetivo que você utiliza desse vídeo para aprender inglês. E em 2021, novidades aqui no canal. Depois, informamos que novidades são estas. Para que vocês realmente aprendam inglês. Um inglês eficiente. Combinado? Então, meus caros buscadores de conhecimento. E futuros falantes da língua inglesa. O desafio já foi informado. O nosso personal challenge é o seguinte. Fazer um texto sobre sua família. Baseando-se neste que colocamos aqui no quadro. É só substituir os nomes pelos nomes reais. Combinado? Espero que você faça. Coloque aqui nos comentários deste vídeo. O que você está achando desse vídeo mais curto. O que você está achando dessa retro. Dessa nossa retrospectiva que estamos fazendo. E sugerindo novidades. Sugerindo coisas para 2021. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham praticado. E aqui é o professor Fernando. Do canal TV Filar 3. Canal que tira suas dúvidas de filosofia e arte inglês. Com um conteúdo saudoso. E muito importante no dia de hoje. Meus caros buscadores de conhecimento. Ficamos por aqui. Estaremos de volta no próximo vídeo. E nos encontraremos lá. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.